O incêndio que consumiu a residência em Pato Branco, no Parque do Som, ocorreu na manhã de domingo. O homem que atuou fogo na moradia segue internado no Hospital São Lucas. Até o presente momento foram colhidos diversos elementos de informação. O investigado segue hospitalizado, porque possui ferimentos considerados de natureza grave. As queimaduras sofridas por ele causam hoje risco de morte. Ao investigado que segue hospitalizado, foram ouvidas as testemunhas, vítimas, pessoas que presenciaram os fatos em específico. E o inquérito policial está sendo concluído na data de hoje, encaminhado ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, para que se analise a possibilidade de oferecimento de denúncia e o prosseguimento da ação penal. Tratado como feminicídio, por isso o caso veio para a Delegacia da Mulher de Pato Branco. A delegada Keila Mafioletti é responsável pela investigação. A Polícia Civil foi acionada ainda no final de semana, através do próprio acionamento da Polícia Militar, relatando essa situação em específico, dessa tentativa de feminicídio, mediante o uso de fogo, onde ocorreu o incêndio da residência da vítima e também ocorreu o ferimento causado pelo próprio fogo no investigado. Perguntamos à polícia se o suspeito tinha algum boletim de ocorrência contra ele. Esses dados ainda, infelizmente, não podem ser informados por conta de procedimento que tramita em segredo de justiça. Durante o interrogatório, a vítima, Catiane Mioto, contou que o relacionamento era problemático. A pessoa que foi a vítima do crime informou que era um relacionamento conturbado, que foi, apesar de efêmero, apesar de breve, foi um relacionamento muito conturbado, tanto que ocasionou o fato ocorrido no final de semana. De acordo com a delegada Keila, o homem está aguardando vaga em um dos dois centros habilitados para tratamento de queimados do Paraná, localizados em Londrina e Cascavel, para a sua transferência. De acordo com a delegada Keila, queimados em Londrina e Cascavel,